Olá pessoal, bem-vindo! Eu sou o Dan Hobbs, antes de mais nada, deixe seu like, seu joinha, se inscreve no canal, aperta o sininho, tem vídeo todo dia aqui, rapaz. Hoje vamos ver como vai funcionar essa bagaça aqui, o Helmet ficou pronto. Vamos ver o que é, né gente, porque lá você vai ter umas coisas de pegar o ar-frame, trocar magia, tá? Então você viu no vídeo anterior, que fez o que? Você tá gravando? Tá gravando, beleza. Seguinte, ó, segmento do Helmet, isso aí, ó, fornece o Helmet em sua orbital e desbloqueie a transferência de novas habilidades para os seus ar-frames, beleza? Vamos lá reivindicar, tá? Vamos ver o que dá isso aqui, não sei, tá, reivindiquei, e, tá, só isso? Vamos ver lá, eu vou falar com o bocão, né? Vamos lá, ah, habilitou lá, tá vendo a amarelinha ali, ó? Ah, rapaz, ó, bom, só clica no segmento lá, habilitou. Lembrando, eu estou na minha conta normal, né, não na baby frame. Bom, e aí? Fala com ele, lá sei o que esse bicho vai fazer. Eu vou com o bicho que consegue fazer. Eu lá sei o que vai fazer, meu. Seguinte, o que eu fiz, gente, ó, vou pegar aqui, ó, eu saí fora, rapaz, eu pego o meu warframe e ele destrói. Seguinte, vou pegar aqui, eu tenho aqui, ó, que chama camaleão, camaleão, tá vendo? Aqui no camaleão, que é uma bio pronta, o que eu fiz, gente, ó, eu deixei vários warframings, deixa eu deixar aqui de nível, o que eu fiz, ó? Tá, eu deixei aqui, eu fiz, ó, um Volt, uma Sarin, um Oberon, uma Nyx, uma Mag, um Loki e tenho duas Ember, certo? Não sei o que ia fazer, então vou com a Ember lá, porque se ele comer, vai essa bichinha aqui, tá? Vou colocar uma aparência aqui, qualquer, aleatória, beleza? Vamos lá. Se eu não sei o que ia fazer, né? Vai saber que esse bocal vai fazer comigo lá. Sei aí. Sei lá. Vamos lá, beleza. Vou lá apertar o chito, que ia falar. Instalar segmento. Show. Instalar segmento? Alimentar su... Alimentar? Por que você está na minha nave? Você viu por que você está na minha nave? Quem os nudes dos meus momentos de descanso, quem dia após dia restaura a sua estrutura, deslacera pela... Deslacera. De quem é exilir, enriquece a sua carne com força, vigor, sem fim, só pode ser eu. Ui, bichinho, deixa... Ok. Alimentar? Vamos alimentar ele. Eu posso secretar infusões que deixarão mais forte e mais versátil. Mas, para isso, você precisa me alimentar. Você vai me alimentar? Hum. Subi... Quanto... Quando ambos estivermos prontos? Sim. Eu sou o seu afirmário. Meu parente sagrado. Explorecerá no seu corpo, considerará um traço de poder. Um poder que possa transferir para os outros. Tá. No meio e seu remit. Bocão. É, bocão. Vou colocar de bocão. Olha lá, bocão. Tá. O que temos aqui? Selecione habilidade? Selecione habilidade, certo? Alimentar bocão. Não tem um level, certo? Convocação do mestre. Cura seu companheiro e o chama para o seu lado. Empoderamento. Aumenta a força da sua próxima habilidade utilizada. Isso aqui é legal. Aumenta a velocidade das suas manobras pacu... Nossa, que porcaria. Vamos ver isso aqui, ó. Ah... O que é isso aqui? Necessário... Nossa... Feromônio... Onde eu vou achar isso aqui? Um recurso criado e usado pelo Remix. Ah, não tenho. Deixa eu ir alimentar o bocão. O que seria isso? Ah... Ah, tá. Isso aqui, ó. Óxido. Ah, eu tenho que alimentar ele para ele me dar essas porcarias aqui. Pelo jeito, tá? Tem alguns itens que estão tudo verde. Beleza. Tá, vamos lá. O que ele pede para mim aqui, ó? Ah, cada um está num lugar. Ó, quer ver que ele... Interessante, gente, ó. Tá. Para usar isso daqui, eu tenho que... Eu não tenho esses itens, tá vendo? Ó, Billy, Feromônio e tal. Então o que ele está pedindo aqui? Alimentar o bocão. Certo? Você pode colocar o seu nome lá, tá? Eu coloquei o bocão aqui, ó. Vamos ver aqui. Alguma coisa aqui. Mas aqui é meio complicado. Onde estão os itens aqui? Ah, aqui, aqui. Óxido. Ah, tá. Beleza. O que não vai fazer falta para mim lá? Liga metálica. Ele tem 8 milhões. Toma. Toma. Ah, ó. Eu não vou usar mais ele? Tá. Ah, resto. Tom, resto para você. Beleza. Galho também. 25 galho. Toma mais. Opa, ficou vermelho aqui. Vou mexer mais nisso aqui não. Vermelho. Metais. Tá bom. Aqui está 100, ó. Certo? Ah, cada um desse aqui. Então, vamos lá. Ah, asterisco. Eu tenho de monte isso aqui. 10 mil. Isso aqui eu peguei lá fazendo sabe o que? Rapaz, isso não. Ele comeu um monte. Sai fora. O que eu ia aqui, ó. 12 mil. Não vou jogar asterisco nele, não. Gente, presta atenção nos itens. Fico. Eu tinha 10 mil e comeu detalhes. Sai fora. Vamos ver aqui, ó. Ah, vou prestar atenção. Tem 400 mil. E eu ponho... Beleza. Isso aqui eu posso colocar lá. O que é isso aqui, ó? Alimentar ele é 30. Ah, é 30, né? 30. Beleza. Fica mais um pouquinho aqui. O que é isso aqui? Não. Ficar esperto com ele aqui, ó. 50, iradite, exano. 300? Pode ser exano. Não tanto. Tá, 100%. Ah, presta atenção, hein, gente. Rapaz, o negócio comeu demais. Aqui, ó. Aqui, esporo. Alimentar 25. Beleza. Isso aqui? 8. Eu tenho 1. 2, 3 mil. Isso aqui. Folha? Não. Vou botar folha pra você, não. Ele quer folha. Ah, desgraça. Minhas folhinhas... Não. 50. Isso aqui eu tô pegando lá. Tem 8 mil? Tá bom. Beleza. Agora vamos pra próxima. Sintéticos. Fica esperto, hein, gente. Ó, mostro de fio, beleza. 125. Isso aqui. 125. Isso aqui. 25. É, pouquinho. Fica esperto aqui, ó. Ah! Sete. Nem ferrando. Ah, essa célula eu quero ter bastante. Ó. Toma aí. Bicho maldito, rapaz. Ele come... Eu vou ficar esperto com o negócio que vai passar, viu, gente. Ó. Esse aqui, ó. Esse aqui custa mil. Não. Esse aqui, 3. É, tem uns 100, né? Não topo isso aí. Isso aqui. Não. 15. 6 mil. Isso aí, nanosporo. 20 mil nanosporo? Vá, ladrão. Deurodes. Pode ser. 15. Deixa eu ver isso aqui. 3, saco de Billy. Não. 15 mil. 4 mil. Não. 10 mil também. Não. Ou... Pode ser 3 aqui. E aqui temos... 3. Beleza. É a primeira vez, gente. E Billy. Billy. Isso aqui eu tenho bastante. Isso aqui é 15 mil. Não vou olhar. Ah, tô. Isso aqui. 3 mil. Ai, é muito caro isso aqui. 400 de... Nossa, isso aqui não. Olha só. Isso aqui, ó. Lama Theric. Ah, toma Lama Theric. Um monte, gente. Isso aqui... Não faça isso, gente. Therma diluída. Isso aqui é pra poder fazer nem ferrando. Isso aqui não, filho. Nem... 400 de Morphic. Pode ser. 40, né? Desculpa. Mais um. Oh, meu Deus. Isso é uma coisinha que eu... Você não quer? Você não quer? Não é tão ruim, vai. Gente, ó. Beleza. 100, 100, 100, 100. E agora? O que eu faço? E aí? É tudo aqueles level que tem que alimentar? Vixe, eu tenho aqui, ó. As bolinhas aqui, ó lá. Ó, seu remit precisa ser alimentado com recursos. Ele transformará em secreções. Tá, e aí? Ah, tá. Agora eu alimentei isso aqui, ó. Ah, eu posso trocar. Isso aqui não. Puxa, ainda bem. Esse aqui vou cancelar. Esse aqui, ó. Como que eu cancelo isso aqui? Eu ia cancelar esse aqui, por favor. Eu não vou dar... Nem ferrar. Esse aqui, ó. Ufa. Deixa eu ver. Cancelar. Ah, vamos lá. Vamos fazer de novo, gente. Porque teve um aqui. E você tá doido. Ele... Ainda bem. Vamos lá. Isso aqui, ó. De novo. Rapidinho, tá, gente? Vamos lá. Ufa. Ainda bem que... Vamos ver. Aqui ele pede 10 mil. Não. Ferrite, 10... Pode ser 20. Galho, 25. Isso aqui, 15 mil pode ser. E... Oxen, não. O resto? Pode ser. Beleza. Ah, vamos lá. Agora eu entendi. Isso aqui, ó. Eu coloquei 5 mil. Nem pensar. Eu tinha pouco isso aqui. Pode ser isso aqui. É que ser não. 300 de tal. Pode ser. Beleza. Tô fazendo rápido aqui, gente. Pra perceber o que eu coloco. O que eu fiz. 25 disso aqui. Pode ser. Oito de escuração. Folha. As folhas, não. Isso aqui eu posso jogar lá. Isso aqui... Tá cheio já. Tá, beleza. Sintéticos. Mostra o detonite pode ser. Isso aqui também. Isso aqui também. Isso aqui também. Show. Ah. Vamos ver o que temos aqui. Nossa, muita gênica. Nossa, que não. Fica bem essa tensão, gente. No que... Meu, tá bem no recurso do que é lá. Dona esporte. Não vou dar não pra você, não. Que neurose pode ser. Tó, esse palpador pra você também. E... Tá. Entenderam, né, gente? Ah. Isso aqui, sim. Esse aqui... Esse aqui não. Fibras. Não. 400. Ah, eu pego bastante isso aqui já. Viu? Lama top. Sei a lama também. E... Beleza. Bom. Feito isso aqui, tá vendo, gente? Entendeu, né? Alimentou. Beleza. Põe voltar aqui. Ah, e assim, ó. Agora põe alimentar. Level 1. Hum? Ok. O que é infundir habilidade? Alimentar o bocão já sabe o que é, né? Olha lá. Substituir o Warframe. Três passos. Substitua o seu Warframe. Oh, é, a gente já aprenda. Como que é? Subsumir o Warframe. Ah, tá. Eu tô com a Amber aqui, certo? Eu tô com uma Amber. A Amber é o 3 dela. Golpei o chão para criar uma onda de plasma incendi... É, eu posso matar essa aqui. É ela que eu quero matar. Ó, o que é infundir? Infundir. Escolha uma habilidade para infundir. Ah, tá. Eu não quero mexer com isso aqui agora. Eu quero aqui, ó. Subsumir o Warframe. Três espaços disponíveis. Subsuma o seu Warframe ao Remit. Ao aprender a sua habilidade. Eu acho que é isso aqui, tá vendo? Eu espero, tá vendo? Será que seria isso? Ela vai pro saco? Ai, meu Deus do céu. Isso aqui falta uma porcentagem aqui? Vamos tentar, ó lá. Subsumir o Warframe. O Warframe, três espaços abertos. Eu tenho três espaços abertos. Subsumir o Warframe. Tem certeza que deseja fundir o Warframe Amber. Ah, com o Remit para desbloquear a habilidade Fire e Plasma. Um espaço do inventário será liberado. Você não poderá usar o Warframe novamente. Oh, meu Deus. Tá, eu tenho dois. Eu tenho dois. Vamos só pensar aqui, gente. Antes de fazer besteira. Tá, vou sair do bocão aqui. Pera aí, bocão. Você quer dizer que você vai pegar o bichinho e caral nela? Tá mesmo? Tá, então vamos lá. Só pra eu não tirar. Eu tenho aqui. Certo? A gente já entendeu como que alimenta ele. Beleza. Gente, vai recurso pra caramba. Arsenal. Equipamento. Certo? Nós temos aqui duas Embers. Beleza? Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos mandar uma pro saco. Vamos lá. Eu acho que é isso aí mesmo, tá, gente? Então, gente. Presta atenção dos itens, tá? Quem estiver começando o jogo, gente. Não faça isso aqui. Vamos lá. O bocão tá aqui. Então, subsumir. Agora... Vamos subsumir isso aqui, ó. Ele tá 80% aqui. Então, 80% tal, tal. Subsumir o Warframe. Vamos lá. Subsumir o Warframe. Tem certeza que deseja fundir o Warframe em Ember? Com realmente? Para desbloquear a habilidade Fire Plasma? Um espaço de inventário será liberado. Você não poderá usar esse Warframe. Beleza. Confirmar. Tchau, Ember. Ixi. Catou. Rapaz. E aí? Pegou a bichinha. Foi pro saco, assim? Ah, ela vai ficar... Ember, tchau. Bom, eu não subi mais esse dia, viu, gente? Eu peguei ela... Um bichinho lá foi pro saco. Tá. O que ele fez? Ele mandou pra que ele volta. Tá? Eu tenho outra Ember aqui, ó. Então, o que vai acontecer comigo aqui? Ela subiu no inventário, né? Deixa eu ver se eu tinha duas Ember. Ember... Ó, tá vendo? Saiu do inventário a Ember. Beleza, gente? Pra não tirar... Eu vou deixar essa aqui, ó. Equipar outra Ember aqui. Na verdade, eu vou deixar eu equipar aqui, ó. Gente, presta atenção nisso daí, hein? Que vai ter gente que vai fazer... Zoada. Tá, eu vou deixar por enquanto... Deixa eu equipar só um. Outro personagem. O Ash, vai. Equipar. E vou pôr uma... Apareça só meia doida aqui. Pra poder a gente ter uma... Aí, já é assim, ó. Vamos lá. É isso aqui. Estão zerados, tá? Vamos lá. Pegamos um Airframe lá. Certo? E... Ah, ó. Ó, o próximo também, ó. Subi e sumi o Airframe. Dois espaços disponíveis. Deve ter um espaço pra fazer isso. Um Airframe... Tá tendo level 2. Vamos ver lá. Alimentar o bocão de novo? Alimentar o bocão. Ah... Por que que eu não tô mais verde? Pera, vamos lá de novo aqui, ó. Se eu alimentar aqui... Oxos cheios. 100%. Ah, tá. Tem algumas coisas que ele tá gastando. Tá vendo, gente? Vamos pegar esse aqui, ó. Esse aqui não é... Qual que é esse aqui? Pera, pera, pera. Esse aqui... Esse aqui é o nome desse. É Glax. Glax. Uh, Glax. Eu tenho esse aqui. Não, rochas nulas. Eu não vou gastar rochas nulas agora, não. Esse aqui posso gastar. 50. Tá? E esse vergalhões. 300. E rubedo. Ah, tem serviço. Beleza. Show. Gastei ali. Agora falta isso aqui, ó. Esse aqui tem menos bióticos, hein? Bióticos. 25. É, posso ser... Ficou vermelho. E aí? Vermelho é o mau sinal. Oito desse. Vermelho de novo. Aí tem algum limite, viu, gente? Pô, rapaz. Eu vou ter que ficar escaneando flor. Pô, meu Deus do céu. O que é isso aqui, ó? Ah, isso aqui é baratinho. Deu 100 de novo. Beleza. O que eu não tenho 100? Agora tem isso aqui, ó. Rapaz. O bicho sai... Eu queria mandar... Ah, isso aqui eu vou mandar pro saco. Posso mandar? Se eu mandar mais? Ah, o cristal de árvore não sai pra porcaria nenhuma. Ah, gente. Ele gasta mais recursos, ó. E sobe pouquinha coisa, tá vendo? Ah, agora que eu vi. Tá vendo, ó. Se eu clicar aqui, ó. Se eu sobe pouquinho. Mas vale a pena... Tipo assim, cristal de árvore não é um lixo. Rapaz, eu posso falar um monte de cristal de árvore de jogar aqui dentro. Sobe um em um. Mas até aí, gente, ó. Uma dica. Cristal de árvore não sabe assim. Por enquanto, sai pra nada. Agora os verdes aqui, ó. Esses aqui eu não vou fazer, não. Meu Deus do céu! Isso aqui. Eu tenho bastante, né? Se eu só completar ali. Ele fica vermelho. Sobe pouquinho. E gasta 50. De novo. Ah, tá. Ó, presta atenção, gente, ó. Tá vendo ali, ó. 89 barra 92. Se eu criar de novo aqui, ó. Esse regalo sobe pouquinho. Conchou eu consumindo 50. Mas sobe bem menos, viu? Então, que sabe o diário pra você. E toque o cristal de árvore não sabe mais. Ou só. E eu vou fazer, sabe o quê? Por isso daqui, cristal de árvore. Vale a pena, sabe o quê? A gente tentar farmar... Só deixa eu jogar essa lama aqui pra terminar ali. Tá vendo, ó. O que vale a pena a gente fazer? Aqui, no caso, eu vou ficar farmando um monte de cristal de árvore. Liberação em 13 horas. Recurso radioativo, tá. É bom esperar um pouco. Tá vendo, ó. Daqui 13 horas, isso aqui vai ficar verde, provavelmente. Tá vendo, ó. Beleza. Tá aqui, 100%. Voltar... Alimentar o bocão. Show. Enquanto já 100% aqui, ó. Ah, ó, gente. Quanto mais você alimentar, mais ele... Ah, entender. Restauração de escudo. Restaura os seus escudos instantaneamente. O que é isso aqui? Ah. Convocação nível 3. Tá, aqui foi subsumir. Aumenta a força da sua próxima habilidade. Deixa eu clicar aqui. Ah, infundir. Empoderamento. Deixa eu ver o que é infundir. Escolha uma... Ah, tá, tá. Ah, tá. Eu trocaria do Ash. Ah, ó que legal, ó. Aqui, faça uma habilidade da força. Eu vou fazer com mais calma isso, gente. Vou fazer com mais calma. Eu vou fazer uma live hoje, tá. Mas entenderam, né? Aqui eu teria que infundir alguma coisa. Tá? Bom, mas aqui foi o primeiro passo do Remnant. Mas vocês perceberam alguma coisinha aqui, né? Infundir habilidade. Eu tiraria... Lança uma lâmina giratória. Custo. Escolha uma habilidade para substituir. Não, eu não vou fazer isso aqui agora, não. Deixa por enquanto aqui. Bom, o Warframe, pelo que entendi, a cada um dia, né? É, daqui a 23 horas. Eu posso jogar um outro aqui, ó. O Warframe está sendo substituído. Tá. Beleza, gente. Bom, esse aqui foi o primeiro... O primeiro tour aqui... Eu quero só depois descobrir com mais calma, para não fazer besteira aqui. Como eu pego um Warframe normal... Espera aí, quer ver? O que eu quero fazer? Vocês vão entender rapidinho isso aqui, ó. Esse Warframe aqui é o que eu vou sacrificar, tá? Agora, deixa eu pegar aqui, ó... Um... Eu tenho o Inaros. Deixa eu pegar o Inaros aqui. Eu não vou sacrificar ele. Eu quero ver se eu conseguiria... Se eu conseguiria Inaros aqui, ó. Tá vendo? Vê lá. Esse Inaros aqui... Que é da minha conta principal, né? Ele está com o quê? Eu tenho aqui... Um... Dez fórmula já dele, ó. Tá? Só que a habilidade 1, 2 e 3, eu não uso tanto. Vamos ver se... Se a gente... A gente vai fazer besteira, né? Vamos ver o que seria possível fazer lá no bocão. Vamos lá no bocão. Ó, bocão, se você pegar meu personagem que está upado, eu te enrebento. Vamos lá. Bocão. Restauração de escudo. Vamos ver aqui, ó. Selecione uma habilidade. Tá aqui. Não tem nada. Alimenta bocão. Olha lá. Warframe está... Substitua. Deixa eu ver. Será que isso aqui, ó... Golpei o chão para criar uma onda de plasma, incinerar e derrubar os inimigos. Ah, tá. Tem que esperar ficar prontos aqui, gente. Provavelmente, tá vendo? Porque eu não consigo mexer. Né? Aí tem aqui, ó. Aumenta a força da possibilidade. Cura o seu companheiro e aí o chama para o seu lado. Mestre. Deixa eu ir infundindo a habilidade. Ah! Aqui você começa a trocar. Então eu vou mexer agora. Eu vou esperar primeiro ficar pronto isso aqui. Colocar mais personagens aqui, ó. Porque eu quero subir de level, entendeu? Eu não sei como vai funcionar isso aqui direito, gente. Mas esse inteiro... Esse aqui é o primeiro passo do Hampte. A gente vai descobrir isso também ao longo da live de hoje. Para ver se vai fazer besteira. Porque pelo menos eu tinha duas Ember. Eu vi que uma vai voar pro saco. Né? Então o que eu fiz, gente? Ó. É uma dica legal. Hum... Pera aí. Eu não sei quantos... Tem uma pontuação ali, né, gente? Pera aí. Deixa eu só aproveitar aqui. É que eu não sei quantos pontos que deu isso aqui. Só tirar uma dúvida. Quando eu coloquei o personagem, ele também pegou um ponto, né? Né? Quanto deve dar cada personagem desse que eu coloquei? Bom. Depois eu vou vir com mais calma aqui. A gente vai fazer uma segunda versão disso aqui também, tá, gente? Esse aqui foi só para a gente instalar um segmento. Ver o primeiro passo aqui do Helmet. Helmet. Essa é a forma de chamar essa porcaria aqui do bocão. Tá? O que eu fiz? Prestem bem atenção, gente. Aqui... Nessa aqui do camaleão. Vamos lá. Tá? O que eu tenho pronto? Eu tenho... Eu tenho um Ash pronto. Uma image já foi pro saco, né? Eu tenho um Ash. Tenho um Loki. Uma Meg. Um Nix. Um Oberon. Um Assarim. Um Volt. Certo? Como cada personagem, ele fica um dia. Certo? Mas presta atenção. Um personagem... Quando você põe naquela maquininha lá no bocão, ele fica um dia lá na processão. Deve ser alguma coisa assim. Só que quando a gente constrói um personagem novo, tem três dias para ficar pronto. Para não ter que adiantar. O que eu vou fazer? Eu vou marcar aqui na minha listinha quais... Eu vou pôr todos os personagens lá. Tá? Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer... Os que não estão prontos ainda. Né? Eu tenho uma listinha aqui, ó. Do que eu uso para fazer o hard baby frame. Balban. Revenant. Sarin. Naros. Logo e tal. Como eles demoram três dias para ficar pronto. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho aqui oito personagens prontos. Certo? Eu vou criar um Kong. Criar um Octave. Aqui é a Frost. Nossa senhora. Um Matlas. Um Valkyrie. E jogando aqui no bocão também, entendeu? Porque tem level aqui. Eu não tinha percebido isso. Quer ver? Esse bocão tem level. Então ele vai... Quando ele pega um personagem, ele também dá level. Né? Quer ver aqui, ó. Ó. Tá vendo aqui embaixo? Tá vendo? Dicas, ó. Tem lá. Vamos ver. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Mais de dez. Tab. Ah. Ó que legal. Tá, vamos lá. Um. Se eu realmente precisa ser alimentado. Dois. Se eu realmente prefere... Aqui são só dicas, aqui. Tá, tá. Vou ler com mais calma. Aqui no alimentar o bocão. Tá com cem, tá vendo? Tudo com cem. Agora é isso aqui que eu tenho um receio. Restaura os seus escudos. Restauração de escudo. Infundir habilidade. Mas aí, peraí eu trocar. Não, não vou mexer. Tá, pode me mexer. Bom, deixa o likezinho seu joinha aqui. Ao longo... Como foi o primeiro dia que eu tô liberando isso aqui. Eu vou trocar aí com alguns amigos. Pra gente ver direitinho o que a gente já fez. Pra eu não fazer besteira nessa conta, né? A outra do baby frame. Beleza. Mas aqui... Pegar um bar frame meu aí que tá... Bupadão ali. Tem que fazer besteira, né? Então, deixa aqui. Falou, pessoal. Então, likezinho seu joinha aqui. Isso aqui é um dos primeiros passos de aprender a mexer com esse bicho aqui, ó. Com o bocão, né? Que bicho é guloso, viu? Ó, interessante, gente, ó. Como ele culpa muito recurso, tá? Então, assim, procura ver com calma o que você vai gastar aqui, tá, gente? Pra não sair gastando muito item. Aqui, a princípio, o que eu vou fazer, ó? Eu vou ficar farmando bastante cristal de árvore pra alimentar ele. Porque cristal de árvore vai estagar mesmo, entendeu? O resto, não. Tá? Beleza, gente? Então, deixa o likezinho seu joinha. E até mais. E vamos trocar ideias sobre o helmet aí. Quem que puder escrever aqui nos comentários, dá umas dicas, gente. Porque como eu tô... Não falei com ninguém ainda hoje, né? Então, vai pôr uma dica aqui pra gente poder entender mais ou menos como funciona isso aqui. O que vale a pena e o que não vale, tá? Isso não... Não coloque isso no termo de diluída no bocão, pelo amor de Deus. Fala, pessoal. Um abração pra todo mundo aí. E valeu.